Era noite de São João Eu saia com meu irmão De bigode de rolha E chapéu novo em folha Brincoringue alpargata Toda noite de São João Eu sonhava em pegar na mão De uma prenda bonita De vestido de chita E Maria Chiquinha De uma prenda bonita De vestido de chita E Maria Chiquinha Soltando o foguete Pulando fogueira Era noite de São João Soltando o foguete Pulando fogueira Era noite de São João Toda noite de São João E depois de comer pinhão Vinha pé de moleque Puxa, puxa, puxa um pileque De caninha ou de quentão Vinha pé de moleque Puxa, puxa um pileque De caninha ou de quentão Vinha pé de moleque Soltando o foguete Soltando o foguete Pulando fogueira Era noite de São João Era noite de São João Era noite de São João Cordeona com violão Esquentavam as moças E eu nem se bate coxa Não podia me segurar Toda noite de São João Eu voava Eu voava que nem balão Namorava as estrelas Que são primas terceiras E afilhadas de São João Namorava as estrelas Namorava as estrelas Que são primas terceiras E afilhadas de São João Soltando o foguete Pulando fogueira Era noite de São João Soltando o foguete Pulando fogueira Era noite de São João Noite de São João Noite de São João Noite de São João Para além do Puro do meu quintal Puro do meu quintal Puro do meu quintal E tipo de T deserves de ser Puro do meu quintal Puro do meu quintal Obrigado.